Próxima pergunta, hashtag G Responde. Faz um vídeo sobre repressão, como superá-la? Acredito que assim como eu, outras pessoas também sofreram algum tipo de repressão em algum momento da vida. Isso pode refletir no recorrer da nossa vida hoje. Excelente e pode mesmo. O que você precisa fazer é parar de focar no passado. Se você fica olhando para o passado, o que foi que aconteceu lá? Eu fui reprimida. Se você ficar focando muito nisso, além de reprimida, você vai ficar deprimida. Porque quando você foca no passado, nas coisas que não deram certo, você mina a sua energia. Minou a sua energia? Depressão. Ou quando você foca no passado em coisas maravilhosas que te aconteceram e que hoje não estão acontecendo mais. Mina a sua energia? Depressão. Mas depressão é outro assunto. Quer que eu fale disso? Deixa aí sua dúvida com a hashtag G Responde. Deixa aí a hashtag Depressão que eu posso voltar para falar mais sobre isso. Mas olha aqui, você vai olhar lá para o seu passado, para esse momento horrível da sua vida que você foi reprimida. E você vai pensar, o que é que eu aprendi com isso? Será que se eu não tivesse passado por aquela situação, será que eu seria essa pessoa que eu sou hoje? O que você faz? Você olha para o seu passado dando outro significado. Isso muda o jogo. Nada é o que é até você atribuir um significado. Quais são os significados que você tem atribuído para a sua vida? Eles estão te sabotando ou eles estão te empoderando? Eles estão trazendo à tona a sua melhor versão? Aqui ó, a sua melhor versão ou a sua versão mediana? Sua versão medíocre? Sua pior versão? Dê significados que te levem a viver uma vida uau. Que te levem a viver a sua melhor versão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri